Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 8 da Ordem Social, capítulo 1, disposição geral, artigo 193. A Ordem Social tem como base o primado do trabalho e com o objetivo o bem-estar e justiças sociais. Para o único, o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei, a participação da sociedade, nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Capítulo 2 da Seguridade Social, sessão 1, disposições gerais, artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Paráfro único, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Inciso 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. Inciso 3. Seletividade e distributividade na apreciação dos benefícios e serviços. Inciso 4. Irredutibilidade dos valores dos benefícios. Inciso 5. Equidade na forma de participação no custeio. Inciso 6. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Inciso 5. Desculpa, inciso 7. Perdão. Cado democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo e dos órgãos colegiados. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados e Federais dos Municípios e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1. Do empregador, da empresa e da entidade, a ela equiparada, na forma da lei, incidente sobre a linha A, folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A linha B. Receita ou faturamento. A linha C. O lucro. Inciso 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor salário de contribuição, não incidindo contribuição por sua aposentadoria e pensão concedidos pelo regime de Previdência Social. Inciso 3. Sobre receita de concursos de prognósticos. Inciso 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Parágrafo 1. As receitas dos Estados e do Federal e dos Municípios destinadas à Seguridade Social constarão nos expectativos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, Previdência Social e Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área de gestão de seus recursos. Parágrafo 3. A pessoa jurídica em débito com o sistema de Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4. A lei poderá instituir outras fontes destinadas à garantir manutenção ou à expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Parágrafo 5. Nenhum benefício ou serviço de Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após ocorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, alínea B. Parágrafo 7. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 8. O produtor, o parceiro, o meieiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de um alíquota sob o resultado da comercialização de produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Parágrafo 9. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do capítulo deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das linhas B e C do inciso 1 do caput. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e a ação de assistência social da União para os Estados, o uso de federal e dos municípios e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma da lei complementar, a remissão e anistia das contribuições sociais que tratam a linha A do inciso 1 e do inciso 2 do caput. Parágrafo 12. A lei definirá os setores da atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1, alínea B e 4 do caput serão não cumulativas. Parágrafo 13. Revogado. Parágrafo revogado de 2019. Emenda 103. Parágrafo 14. O segurado somente terá reconhecida, como tempo de contribuição ao regime de empreendimento social, a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Sessão 2 da Saúde. Artigo 196. A saúde, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitar as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídico e direito privado. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1, descentralização com geração única em cada esfera de governo. Inciso 2, atendimento integral com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Inciso 3, participação na comunidade. Parágrafo 1º, o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com os recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados e Federais e dos Municípios, além de outras fontes. Parágrafo 2º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre. Inciso 1, no caso da União, da receita corrente líquida do expectivo exercício financeiro, não podendo ser ferido a 15%. Inciso 2, no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos que se referem ao artigo 155 e dos recursos que trazem o artigo 157 e 159. Inciso 1, alínea A. E, inciso 2, deduzidas as parcelas que foram transferidas aos respectivos municípios. Inciso 3, no caso dos municípios do Distrito Federal e do Distrito Federal, desculpa, o produto da arrecadação dos impostos que se referem ao artigo 156 e dos recursos que trazem o artigo 158 e 159. Inciso 1, alíneas B e párrafo terceiro. Párrafo terceiro, lei complementar que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos e estabelecerá. Inciso 1, os percentuais que trazem os decidos 2 e 3 do párrafo segundo. Inciso 2, os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e dos Estados destinados aos seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. Inciso 3, normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Inciso 4, revogado. Parrafo quarto, os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Parrafo quinto, lei federal de esporar, sob o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, a diretriz para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, competindo na União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento referido piso salarial. Parrafo sexto, além das hipóteses previstas no parrafo primeiro do artigo 41 e no parrafo quarto do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos que estados em lei para o seu exercício. Parrafo sétimo, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consecutários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Parrafo oitavo, os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Parrafo nono, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a dois salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos Estados e ao Distrito Federal. Parrafo dez, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias serão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial correção, terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e somado aos seus vencimentos adicional de insalubridade. Parrafo onze, os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins de limites de despesa com o pessoal. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parrafo primeiro. As instituições privadas poderão participar de forma subcomplementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Parrafo segundo. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções de instituições privadas com fins lucrativos. Parrafo terceiro. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, exceto nos casos previstos em lei. Parrafo quarto. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, perca uma coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo o tipo de comercialização. Artigo 200. O Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei. Inciso 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Inciso 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, perca uma de saúde do trabalhador. Inciso 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Inciso 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Inciso 5. Incrementar em sua área de atuação, desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Inciso 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, percão bebidas e águas para o consumo humano. Inciso 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Inciso 8. Colaborar para a proteção do meio ambiente, nele compreendido no trabalho. Seção 3 da Previdência Social. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social de carta contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei a Inciso 1. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Inciso 2. Proteção maternidade, especialmente à gestante. Inciso 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Inciso 4. Saário ou família, auxílio ou reclusão para os dependentes ou segurados de baixa renda. Inciso 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado ou disposto no parágrafo 2. Parágrafo 1. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios ressalvados nos termos da lei, complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão e a consideroria, exclusivamente falando dos segurados. Inciso 1. Com deficiência, previamente submetido à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Inciso 2. Cus atividades serem exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 2. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3. Parágrafo 3. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 4. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real conforme critérios definidos em lei. Parágrafo 5. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participando de regime próprio de previdência. Parágrafo 6. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 7. É assegurada a aposentadoria do regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecer as seguintes condições. Inciso 1. 65 anos de idade, se homem, 62 anos de idade, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Inciso 2. 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que existam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Parágrafo 8. O requisito de idade que se refere ao inciso 1 do parágrafo 7, se é reduzido em 5 anos para o professor que comprove o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. Parágrafo 9. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social e deixe-se entre si observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9. O tempo de serviço militar exercido nas atividades que tratam os artigos 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes dos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Parágrafo 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidentes do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime de previdência social e pelo setor privado. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos na forma da lei. Parágrafo 12. A lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no nome de sua residência, desde que pertencerem a famílias de baixa renda. Parágrafo 13. Apostadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo. Parágrafo 14. É vedado a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de benefícios previdenciários de contagem recíproca. Parágrafo 15. Leia complementar estabelecerá vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. Parágrafo 16. Os empregados, dos consórcios públicos, das empresas públicas, da sociedade e economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente. observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição para atingir a idade máxima, de que trata o inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 40, na forma prevista em lei. Artigo 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado, de forma autônoma em relação ao regime de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas, que garanta o benefício contratado e regulado por lei complementar. Parágrafo 1º, a lei complementar de que trata este artigo, assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada, o pleno acesso às informações relativas à gestão de respectivos planos. Parágrafo 2º, as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefício de entidades de previdência privada, não integram o contrato de trabalhos participantes. Parágrafo 3º, é vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados e Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sua economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder à do segurado. Parágrafo 4º, a lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados e Federal ou Municípios, inclusivas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários de entidades de previdência complementar. Parágrafo 5º, lei complementar de que trata o parágrafo 4º, aplicar-se-á no que couber as empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quanto patrocinadoras de planos de benefícios de entidades de previdência complementar. Parágrafo 6º, lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias de entidades fechadas de previdência complementar, instituídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º, e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e as instâncias de decisão em que seus interesses objerem discussão e deliberação. Sessão 4 da Assistência Social, art. 203 A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, segurança social e ter como objetivos. Inciso 1, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes Inciso 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho Inciso 4. A habilitação e reabilitação das pessoas portador de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária Inciso 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei Inciso 6. A redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza Artigo 204. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social prevista no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base em seguintes diretrizes Inciso 1. Decentralização política-administrativa cabendo à coordenação e às normas gerais à esfera federal e à coordenação e execução de respectivos programas às esferas estadual e municipal bem como às entidades beneficentes e de assistência social Inciso 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle das ações em todos os níveis Paráfro único é facultado aos Estados e ao Instituto Federal vincular programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida Verdade a aplicação desse recurso em pagamento de Inciso 1. Despesas com pessoal e encargos sociais Inciso 2. Serviços da dívida Inciso 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados à agricultura Inciso 5. Verso 2. Serviços da dívida